O fogo simboliza ao mesmo tempo os extremos das paixões e do espírito. Nos dois casos, corresponde ao coração. Arde na alma humana para aprisioná-la ou libertá-la. É um instrumento dos deuses, mas ao mesmo tempo o domínio do fogo é igualmente uma função diabólica. O início da civilização coincidiu com o domínio do fogo. Esta é a cozinha de Campo de Concentração. A expressão Campo de Concentração lembra-nos imediatamente os nazistas. Exterminos de judeus, negros, ciganos, comunistas, homossexuais, prostitutas, indesejáveis à Alemanha nazista, à frente Hitler. Mas os Campos de Concentração não foram exclusividade dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Já no final do século XIX, foram utilizados pelos espanhóis para sufocar uma rebelião cubana e pelos ingleses durante a conquista da África do Sul. Porém, na Segunda Guerra Mundial, eles se tornaram mais conhecidos pelos recordes de crueldade e degradação humana. Hitler e seus seguidores construíram campos de concentração para isolar, exterminar do mundo civilizado todos aqueles que consideravam impuros. Seres inferiores que ameaçavam a pureza da raça ariana. O mundo civilizado para os nazistas deveria ser constituído apenas de pessoas brancas, de acordo com padrões estabelecidos por dogmas e preconceitos a respeito da superioridade da raça ariana. A Alemanha nazista foi derrotada pelos aliados, Estados Unidos da América e Inglaterra, mas principalmente pela União Soviética estalinista. Sob o domínio de Stalin, a União Soviética manteve campos de concentração para presos políticos, cidadãos indesejáveis ao regime comunista. E tornou-se, logo após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, o maior inimigo do Ocidente capitalista, associada ao mal pelos Estados Unidos da América. Com o fim da Guerra Fria e o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque, os Estados Unidos, à frente de George Bush, passaram a associar ao mal os países sem democracia nem livre mercado que abrigariam ou seriam governados por terroristas. Os Estados Unidos da América considerariam-se assim representantes do bem, do mundo civilizado e por isto teriam invadido em outubro de 2001 o Afeganistão, que seria um campo de treinamento de terroristas. Terroristas devidamente derrotados e isolados num campo de concentração na ilha de Cuba, governada por Fidel Castro, que também representaria o mal para os norte-americanos. Em defesa da civilização, desrespeitando leis internacionais e decisões da ONU, os norte-americanos ainda invadiriam, em março de 2003, o Iraque, acusado de possuir armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Campos de concentração ocorreram também em território norte-americano, durante a Segunda Guerra Mundial, onde foram mantidos presos cidadãos americanos indesejáveis, imigrantes japoneses e seus descendentes que caíram em desgraça após o ataque japonês à base militar americana de Pearl Harbor. E ocorreram no Brasil campos de concentração que, ao invés de exterminar judeus, como na Alemanha, mantinham tripulantes e passageiros de um navio alemão, o transatlântico Windhuk, considerado o maior navio do mundo, aprisionados após o país romper relações com os alemães. Cinco cidades brasileiras possuíram campos de concentração, Pirassununga, Ribeirão Preto, Bauru, Guaratinguetá e Pindamonhangaba, todas no estado de São Paulo, onde os alemães permaneceram presos de janeiro de 1942 a agosto de 1945. Muitos alemães findaram por ficar e permanecer em terras brasileiras, aqui trabalhar e constituir família. Foram tão bem tratados que tomaram gosto pelo país e sua gente cordata. Assim é o Brasil. Assim são os brasileiros. Brasileirinhos como o menino Francisco Lima, que em 1932 tinha apenas 11 aninhos de idade. O primeiro campo de concentração nazista foi em Auschwitz, na Polônia, em 1940. Mas oito anos antes, o menino Francisco Lima já vivia num campo de concentração. Campo de concentração criado por uma elite que se consideraria representante do progresso e da razão. Que assim mantinha afastados indesejáveis flagelados que ameaçariam o comércio e a indústria florescentes à própria civilização. Elite é definido como o que há de melhor em uma sociedade ou num grupo. Nata. Flor. Fina flor. Assim se considerariam os alemães nazistas, a burocracia estalinista, os imperialistas norte-americanos, qualquer minoria prestigiada e dominante, constituída de indivíduos que se considerassem mais aptos e poderosos. A elite cearense, na seca de 1932, através do poder público, isolou 74 mil sertanejos em sete campos de concentração, distribuídos em lugares estratégicos para garantir o encurralamento de um maior número de retirantes no sertão, longe da capital, Fortaleza. Fortaleza situa-se a cerca de 3 graus abaixo da linha do Equador, é capital do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil, considerada a época a iluminada cidade do sol, a qual não interessava a sombra sinistra da miséria. Em janeiro de 1932, os retirantes começaram a chegar até Fortaleza. Outros resolveram aguardar até o dia 19 de março, dia de São José, apelando para o santo como última esperança de chuva. Muitos sertanejos são devotos de São José, padroeiro do Ceará. Se não chover até o dia do santo, o povo perde a esperança e começa a abandonar o sertão, pois, segundo seu saber, haverá seca. Seu conhecimento se baseia na experiência cotidiana com a natureza. O dia do santo corresponde ao equinócio de outono, que se inicia em 21 de março, segundo o saber da ciência. A seca é algo que o saber da ciência, entre análises hidrológicas e políticas, não sabe bem definir. Mas, para o sertanejo, é o flagelo. Flagelo é quando homens e mulheres enchem de tristeza e fome as estradas do sertão, arrastando filhos e alguns pertences a caminho da cidade rica. No flagelo de 1932, os retirantes deveriam ficar em lugares apropriados para o amparo a vítimas da seca, segundo o dizer da elite cearense, lugares chamados pelos retirantes curraldos flagelados. A elite cearense procuraria manter assim isolados cearenses indesejáveis, de acordo com padrões estabelecidos por dogmas e preconceitos a respeito da superioridade da Fortaleza Loura de Sol e Branca de Luares, alardeada nos jornais cantada pelos poetas. O sol dos poetas bucólicos, que punha Fortaleza em mística harmonia com a natureza, e o sol dos empresários e jornalistas associados à valorização do turismo, que colocaria Fortaleza em sintonia com o progresso, não deixava espaço para o sol do flagelo. Na iluminada Fortaleza, o raio do sol mortificador, traduzido no corpo sofrido do retirante, não era bem-vindo. Como em Auschwitz, o mais famoso dos campos de concentração nazistas, os retirantes chegavam em trens amontoados. As regolias não traziam somente o algodão e o fumo do progresso, transportavam também milhares de flagelados. O interesse da burguesia industrial e comercial era consolidar o capitalismo em Fortaleza. A cada seca reivindicava a construção e o alongamento das estradas de ferro, mas por estas vias também chegava a capital a miséria que queria ver bem longe. A construção de campos de concentração próximos a estações ferroviárias evitaria a migração para a capital pelas vias férreas. Foram dois os campos de concentração erguidos na periferia de Fortaleza e mais cinco no sertão, nas cidades do Crato, Quixeramubim, Senador Pompeu, Cariú e Ipú. O sertão constitui-se numa região agreste, no interior semiárido do nordeste brasileiro, onde predomina a vegetação de caatinga, perduram tradições e costumes antigos e vivem os sertanejos. O sertanejo é, antes de tudo, o forte. Como Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o maior dos cangaceiros morto e decapitado em 1938 pelas volantes, a polícia, a mando dos coronéis do sertão. O cangaço tomou forma no final do século XIX e sobreviveu até a metade do século XX como um movimento de resistência ao poder desmedido dos coronéis, dos mais fortes, formado por sertanejos que tiveram suas esperanças destorçadas pela injustiça e a exploração. O menino Francisco Lima teve suas esperanças destorçadas pela injustiça e a exploração. No campo de concentração localizado na cidade do Ipu, sua infância permaneceu presa à rígida violência dos mais fortes. Apesar do rígido controle, muitos retirantes da seca terminariam por engrossar a fileira da pobreza na cidade do Sol, tornando-se os favelados que ocupam sua periferia. Periferia numa cidade é a região mais afastada do centro urbano, em geral carente em infraestrutura e serviços e que abriga os setores de baixa renda da população, pobres, como o menino Francisco Lima. Uma certa quantidade de pobres é sempre bem-vinda à cidade dos ricos. Logo que a seca de 1932 foi declarada, começaram as campanhas pela construção e reforma de ruas e edificações em Fortaleza, a loira desposada pelo sol. Verbas federais chegavam em maior volume nos anos de seca. Juntamente com a mão de obra flagelada quase gratuita, organizada em frentes de trabalho, davam mais impulso ao progresso urbano da cidade, que assim poderia, além de seus encantos naturais, oferecer os confortos do mundo civilizado aos turistas. Entre os pontos turísticos de Fortaleza, em 1932, estava o campo de concentração localizado no Pirambu. Como tipos exóticos devidamente enjaulados, os flagelados eram expostos aos olhares das pessoas ricas do sul do Brasil. Brasil, com seus milhões de quilômetros quadrados, inclusive a pequenina cidade do Ipú, onde um pequenino Francisco sobreviveu à fome e à doença, esquecido, apático e assustado. Milhares de retirantes foram exterminados, morreram de fome e doenças. Somente no campo de concentração do Ipú foram registrados mais de mil mortos, entre abril de 1932 e março de 1933, de acordo com o livro de Óbitos da Igreja Matriz do Município. Exterminar é destruir com mortandade, ou expulsar, banir, desterrar. Milhões de seres humanos já foram exterminados em nome da civilização. Civilização é algo que ninguém sabe bem o que é. Parece que nunca existiu, não se sabe se existirá, mas continua a ser ensinada e imposta. O menino Francisco Lima aprendeu sobre medo e desconfiança. O fogo, a fumaça, a sujeira e a violência sempre foram associados à imagem do inferno pelo acidente cristão. Para o menino Francisco Lima, a cozinha do campo de concentração da cidade do Ipú era a própria imagem do inferno. O inferno é um lugar de tormento, martírio, grande desordem, confusão, segundo o cristianismo. Lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado. Morrer é perder a vida, morto é quem não tem ânimo, foi esquecido. O pecado do menino Francisco Lima foi ter nascido pobre, indesejável à rica e civilizada fortaleza. Cidade do sol, ao longe, em brancas praias, embalada pelas ondas azuis dos verdes mares, A fortaleza, a loira desposada do sol, dormita à sombra dos palmares. Loura de sol e branca de luares, como uma hóstia de luz cristalizada, Entre verbenas e jardins, poesada, na brancura de místicos altares. Lá, canta em cada ramo um passarinho, A pepilos de amor em cada ninho, na solidão dos verdes matagais. É minha terra, a terra de Irassema, o decantado e esplêndido poema De alegria e beleza universais. O fogo se trisca nos pés do milho, Ardendo nas vestes da injustiça, Cobrando o seu preço de desatina, Rezado nos homens da negra misca, É o inferno dos anjos caídos, Lampídios de morte dor, Rezado nos desvalidos, Nas feiras do desamor, É o inferno dos anjos caídos, Lampídios de morte dor, Rezado nos desvalidos, Nas feiras do desamor, É a terra de Irassema, 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 Legenda Adriana Zanotto